A filantropia institucionalizada, ou o investimento social privado, representado por associados do GIF, ganhou mais dados e evidências para embasar e mesmo repensar suas estratégias e atuação. Trata-se da 11ª edição do Censo GIF, correspondente ao Bienio 2022-2023, lançado em 29 de novembro. Uma pesquisa com mais de 20 anos de história, que aponta padrões e tendências do campo, mas também traz inovações para fornecer um retrato cada vez mais fiel do campo da filantropia e do investimento social privado, foram novas questões sobre grantmaking, relacionamento com organizações da sociedade civil, conselhos, equipes e diversidade, além do alinhamento com o ESG, que refletem o investimento social privado no espelho da pesquisa. Dos 167 associados da rede GIF no momento da coleta, 137 deles participaram do Censo. Trata-se de um recorde de respondentes. Essas organizações somadas investiram 4,8 bilhões de reais em 2022, 20% a mais do que haviam previsto. Como isso reflete na sociedade brasileira? Vamos mergulhar neste exercício de auto-identificação e análise do campo num episódio especial em formato de roda de conversa. Para saber mais, venha conosco! Bem-vindos à terceira temporada da série especial Grantmaking do podcast GIF. Nesta temporada, de cinco episódios, vamos abordar as tendências do Grantmaking. O episódio de hoje é sobre o Censo GIF 2022-2023. Olá a todas, todos e todes. Muito bem-vindos ao último episódio da terceira temporada do podcast GIF, série especial Grantmaking. E hoje temos um formato especial para debatermos os caminhos que os dados do Censo GIF desse ano apontam para a filantropia e investimento social privado. Eu sou a Patrícia Kuhnrad, coordenadora de conhecimento no GIF e coordenadora da pesquisa. Hoje eu tenho a honra de ter aqui do meu lado Jéssica Schler, professora universitária no Departamento de Negócios e Sociedade da Queen Mary University of London, que tem um longo trabalho debruçado nos estudos sobre filantropia e elites no Brasil e no mundo. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter participado dessa conversa com a gente. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite. Temos também o prazer de contar com a presença do Jonatas Azevedo. Jonatas é assessor de programas da Rede Como A, onde desenvolve e implementa estratégias para avançar a agenda de filantropia comunitária e de justiça social no ecossistema filantrópico do Brasil. Jonatas, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Patrícia. Um prazer estar aqui com vocês. Há duas décadas, o Censo GIF tem se mostrado uma importante ferramenta para o acompanhamento das tendências no ecossistema da filantropia e da iniciativa social privada. Os dados acabam ajudando a gente a fazer uma reflexão crítica sobre as formas de atuação das organizações de nossa base associativa e apontam caminhos concretos para o aprimoramento do campo. Apesar disso, ainda há relativamente poucas pesquisas que aprofundam sobre a filantropia e o investimento social privado no Brasil. Vocês poderiam nos falar um pouquinho mais sobre o histórico desse campo no país, a sua relação com as desigualdades sociais que nos assolam e trazer a percepção de vocês sobre o panorama atual? Eu acho que realmente o Censo GIF tem um papel muito importante nesse setor, exatamente como você acabou de apontar. Temos poucas pesquisas sobre tanto a história da filantropia no país quanto a situação atual. Eu tenho uma pesquisa que foca muito o momento de emergência desse campo de filantropia institucionalizado no país. A minha pesquisa se interessa para o momento da formação dos institutos e fundações e organizações de intermediários no país, que é um momento muito específico, né? Nos anos final dos 80 e 90 e que, na verdade, não remete à história toda da filantropia que começa antes disso, claro. Inclusive, tem a ver não só com a elite, mas com ajudas múltiplas de várias comunidades e tudo. Mas a minha pesquisa olha especificamente para esse momento. De uma maneira muito resumida, eu acho que é muito importante que a gente olhe para esse momento e entende que a filantropia institucionalizada da elite aparece nesse momento como um movimento muito ligado, um movimento de responsabilidade social cooperativa, uma coisa muito ligada com o mercado neoliberal que aparece nesse momento. E uma coisa que eu vejo como muito separado do movimento de emergência do setor das ONGs, associações da sociedade civil, que nos anos 70, 80, estão aparecendo como movimento em paralelo, muito em resposta e contra o movimento militar do país, né? Eu acho que quando a gente vai falar, a gente já vai falar mais de grant making, né? De repasse de recursos. Para mim, é muito importante a gente entender esses dois movimentos como coisas que, na verdade, não estão muito ligados um com o outro e tem até fins políticos diferentes. Eu acho que o nosso entendimento do momento atual de filantropia no país, no Brasil, para a gente entender isso, a gente precisa olhar para essa história, entender as raízes dessa filantropia de que a gente está tratando neste momento. Pegando um pouco esse gancho da Jéssica, no olhar que a gente traz na rede, na promoção da filantropia comunitária e justiça ambiental, a gente gosta de ver, então, a filantropia, na verdade, como uma prática ancestral. Está presente, na verdade, há séculos. Há séculos nos tecidos sociais no nosso país. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os quilombos ou, então, para a sociedade produtora dos desvalidos na Bahia, a Associação dos Homens de Coro, enfim, a gente já teve uma série de articulações de atores que, de alguma maneira, se engajavam com o que hoje a gente entende como filantropia, numa luta de promoção de garantia de acesso a direitos a populações marginalizadas, falando aqui principalmente das pessoas escravizadas. Se a gente olhar também para práticas indígenas, isso a gente pode remontar ainda mais, há séculos ainda mais atrás. A gente gosta também de trazer essa perspectiva de que a gente está falando de uma filantropia que ela já existe nos territórios há muito tempo. Essa filantropia que hoje a gente chama de filantropia comunitária, mas, na verdade, ela já está presente como uma forma de garantir esse acesso a direitos, mas também de provocar essa filantropia institucionalizada, né, que a Jéssica apresentou, a poder fazer mais e a doar mais e confiar mais nesses atores do território que também já têm desenvolvido as suas práticas de filantropia há bastante tempo. O que eu estou entendendo é que a filantropia, na verdade, ela é plural, né? Não existe uma filantropia, nem a história da filantropia, mas sim diferentes filantropias que estão colocadas aí. A gente precisa entender melhor cada uma delas, né, para a gente repensar formas de atuar e também de estar no mundo. Outro ponto importante do Censo GIF é que ele analisa as formas de atuação do investimento social privado e eu vou chamar aqui, então, da filantropia institucionalizada. Sabemos que, tradicionalmente, as organizações, pelo menos as associadas ao GIF, costumam investir mais em projetos próprios do que em doações, ou seja, possui um perfil que a gente chama de mais executor do que financiador, embora em 2022 a gente tenha observado a menor diferença entre esses dois perfis, 12%. Ainda está longe do ideal, mas aponta uma transição lenta a uma nova cultura de doação no país. Jéssica, por que, na sua visão, a filantropia brasileira é mais executora? Como isso impacta no modelo de atuação no campo? O repasse dos investidores sociais para organizações da sociedade civil mudou desde o censo passado, por exemplo. O que nos contam esses dados sobre o grantmaking? Eu sou acadêmica, né? Eu peço desculpa que eu vou olhar sempre com uma mulher mais analítica, teórico, tudo, mas eu acho muito importante que a gente entende que, que tipo de filantropia a gente está falando e quais são os objetivos políticos, o tipo de mudança social que as pessoas querem ver no mundo através da filantropia que a gente está tratando. Como o Jonathan apontou, muito da filantropia mais mútua entre comunidades no Brasil, mais ancestrais e tudo, tinha a ver com as questões de direitos humanos, de justiça social, desses objetivos, que são, obviamente, do interesse dessas próprias comunidades. E, na verdade, esses também são, ao meu ver, os interesses principais ainda hoje de uma grande parte, se não a maioria das organizações de sociedade civil no país. Agora, se a gente for olhar para a filantropia da elite brasileira, não que não interessa pelos direitos humanos e a justiça social, mas eu não vejo isso exatamente como o objetivo principal dessa filantropia. Dessa filantropia institucionalizada, ele é mais cooperativo mesmo, ele está mais alinhado com os interesses da própria elite, de pensar na sua força de trabalho, no desenvolvimento econômico dos mercados no país e tudo isso. Isso não está exatamente alinhado com esses interesses mais de direitos humanos, de justiça social, racial, de gênero, etc. E eu vejo essa questão de repasse de recursos versus projetos executores muito ligado a esse fato, porque, na verdade, o repasse de recursos, o grant making, é feito por uma outra organização. Quando a sua sociedade civil é feita desse tipo de organização e trabalhando para fins que não são alinhados com seus próprios fins e ideias de como deveria ser a mudança social, para mim é óbvio que a filantropia institucionalizada não vai priorizar o repasse de recursos para esse tipo de organização. Eu vejo isso como um grande problema político, pessoalmente, por causa do tipo de mudança social que eu gostaria de ver no país no futuro e tudo. A minha ideia de o que é desenvolvimento social de um país, mas eu acho que a gente tem que ser realista de entender que, às vezes, os objetivos dos OSCIs e das ONGs anteriormente não eram alinhados com os interesses da elite. Eu acho que isso pode estar mudando muito por causa do trabalho que a rede, como lá, está fazendo com todos os fundos que estão alinhados com a rede, com o próprio GIF trabalhando em pro do grant making para tentar encorajar esse tipo de repasse de recursos. Eu acredito que ainda temos uma questão mais politizada ali, mais política, e que isso, na verdade, é uma barreira grande. Eu vejo muito a dificuldade de encorajar esse movimento de grant making, de repasse de recursos. Isso está muito ligado a essas questões mais fundamentais de que tipo de filantropia a gente está lidando quando a gente fala da filantropia da elite institucionalizada. Perfeito, né? Eu me lembro muito daquela frase que tudo é político, então, obviamente, a filantropia e o movimento social privado não ficam fora disso, também são políticos. Não escapa isso, né? Não escapa. E tem direcionamentos muito nítidos nas suas diferentes formas de fazer, de interesses, enfim, dos diferentes grupos envolvidos. Aqui no GIF a gente traduziu um material esse ano, né, sobre as barreiras e os aceleradores do grant making. E uma barreira era justamente essa questão dos valores. Quais são os valores que estão guiando essa prática, né? E a gente precisar fazer um alinhamento entre o discurso e a prática, né? Porque às vezes o discurso é muito bonito, mas a prática não vai nesse sentido. Acho que também essa questão da diferença desses projetos políticos, né? Que a gente vê aqui sendo defendidos pela filantropia institucional ou por essa filantropia mais comunitária, independente ou que seja mais alinhada à agenda de direitos, né? Ela acaba também se refletindo em outros desafios que a gente encontra no setor, que é justamente essa questão da falta de confiança. Isso apareceu também no censo GIF, né? Como um dos desafios de organizações associadas que apoiam OSCs. A questão da dificuldade do monitoramento e avaliação ou também da questão da capacidade de gestão dessas OSCs. E esse olhar político distinto, ele aparece em outras práticas do setor, justamente por essa falta de confiança, acreditar que essas OSCs, por talvez não terem uma estrutura mais corporativa, digamos assim, de funcionamento, ou sigam uma determinada lógica de como se deveria ser realmente uma organização efetiva, que é o alcance, impacto. Acho que realmente esse olhar que se tem, então, para as organizações de sociedade civil, elas são diretamente influenciadas por esse projeto político de país distinto. Acho que também a gente precisa encarar isso, né? E justamente reforçar essa agenda de doação para a sociedade civil. Vai muito além de só doar mais recursos e pronto. Não, é repensar práticas mesmo. A gente tá falando de outros modos de fazer, outros modos de parceria com essas organizações de sociedade civil. Essa fala da Jéssica me lembrou um pouco isso também, que é importante compartilhar aqui. Ai, maravilha! Obrigada, Jonathan. Fiquei pensando, né? Essas outras formas de estar no mundo. Porque, às vezes, é isso, assim, se centra muito como se existisse uma forma única de se viver, uma fórmula única para resolver todos os problemas, um sistema único. E, na verdade, é isso. Somos múltiplos, somos diversos, tem diferentes visões de mundo, diferentes formas de estar no mundo, cosmologias, enfim. E a gente ainda tem muita dificuldade em conseguir reconhecer esse outro que é diferente da forma como eu vivo ou que eu acredito. E aí, a minha próxima questão, eu queria te pedir para comentar um pouquinho sobre as principais diferenças entre os perfis de investidores no campo. Aqui no GIF, a gente tem associados que se autodeclaram no censo GIF como independentes, familiares ou empresariais ou mesmo empresas. E aí, se pudesse trazer uma leitura sobre a atuação dos fundos temáticos independentes, né? Dos fundos territoriais. Acho que isso já dá quase um podcast, né? Mas acho que eu vou pontuar também algumas questões, assim, em relação a esse perfil. Primeiro, a gente olhar para a origem dos recursos, olhando para as quatro categorias que você trouxe. Pensando na origem dos recursos das empresas, né? E dos institutos empresariais, claro que surge primeiro justamente as empresas mantenedoras ou recursos de endowments como principais origens desses recursos. Isso a gente vê menos em outros perfis, como a própria das organizações independentes, que algumas sim têm seus endowments, mas também tem uma dependência maior, por exemplo, da cooperação internacional. Isso a gente não observa tanto nesses outros perfis. Familiar também, né? A gente vê essa presença dos endowments, mas acho que essa característica da origem dos recursos é sempre importante a gente ter presente quando a gente olhar para esses perfis. Outra, claro, o volume de investimento. Os dados desse censo de 2022 deixam ainda mais evidente o peso das empresas e dos institutos empresariais no volume investido no âmbito do investimento social privado. E que, ao mesmo tempo, não se reflete tanto na mobilização a terceiros. Ou então a gente até vê fazendo essa mobilização a terceiros, mas muitas vezes ligada a, por exemplo, o fato das empresas terem equipes menores e então vê o rate making como uma forma de suprir, digamos assim, essa menor capacidade de recursos humanos, digamos assim, interno. Acho que outro ponto é justamente essa alocação de recursos a terceiros, né? E a gente vê os institutos empresariais sendo os que menos repassam recursos para terceiros. Estou olhando aqui a minha cola rapidinho, mas parece que em 2022 foi 17%, né, Patrícia? Você corrija aí se estiver enganado. E a gente vê também as organizações por orçamento acima de 50 milhões de reais financiando iniciativas próprias como a principal estratégia. Que recado é esse que esses principais financiadores de investimento social privado estão dando para o a gente está falando dos principais doadores, mas que eles ainda preferem, sim, financiar iniciativas próprias no lugar de apoiar organizações da sociedade civil. E aí a gente entra nas independentes e é que eu queria fazer um destaque rápido, acho que também no perfil diverso que é o perfil das independentes do Censo GIF. Por exemplo, hospitais filantrópicos, instituições de ensino, os fundos independentes, como os fundos que compõem a Rede Como A, mas há um perfil, uma gama de organizações bem diversas, que algumas, sim, vão, às vezes, apostar mais no printmaking, como membros da Rede Como A, e outras menos, por exercerem outros tipos de prática. A gente tem agora, inclusive, recente até a agência pública, tem uma agência de mídia também, como dentro desse perfil de independentes. Então, quando a gente olha e vê que as independentes saíram como mais executoras, eu acho que também vale a gente olhar também para esse perfil diverso que a gente está vendo aqui de independentes. E, ao mesmo tempo, elas trazem também um aumento. Acho que foi o único grupo, se eu não me engano, Patrícia, que aumentou o volume de investimento, principalmente para organizações terceiras, cerca de 400 milhões. E a gente também vê isso como um impacto, essa entrada de novas organizações independentes no campo de associados do GIF. Acho que, de alguma forma, vem também tensionar formas de se fazer printmaking, de se pensar a doação como um ato político e de transformação no setor. No caso da Rede Como A, a gente trabalha com a filantropia independente. No nosso caso, a definição, é claro, além de ser organizações doadoras, que doem recursos financeiros ou não, a gente pensa também que são organizações que têm uma estrutura de governança independente, e muitas vezes com presença dos territórios e das comunidades em estruturas de governança e de instâncias de tomada de decisão. A gente vê também um grupo de organizações que têm essa proximidade, essa articulação com o campo da sociedade civil e dessa promoção de agenda de direitos também. E um terceiro ponto, a nossa definição de filantropia independente, é justamente ter a mobilização de recursos de fontes distintas, para justamente garantir essa independência. Claro que a gente vê no mapeamento que a gente lançou recentemente, em parceria com a Ponte a Ponte, a gente vê a cooperação internacional justamente como o primeiro dessas fontes de recurso. E ainda são os principais financiadores das agendas de direito, de justiça social no nosso país. Nesse perfil da Rede Como A também, a gente criou uma categorização que, claro, ela não contempla ainda perfeitamente essa diversidade, mas justamente a gente pensar em fundos temáticos que trabalham em agendas específicas, como equidade racial, gênero. Aqui a gente está falando do Fundo Baobá, o Elas Mais do Ar para Transformar, o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Mas temos também os fundos comunitários, que criaram mecanismos de fundos para mobilização e para incidência nas agendas que defendem em seus territórios. O Rio de Janeiro, por exemplo, é a Casa Fluminense desenvolver um fundo para isso e também as fundações comunitárias. E aí a gente nos retoma um pouco a definição que vem mais do modelo estadunidense, mas que aqui no Brasil a gente vê também que tem práticas muito distintas. E a gente pensa até mesmo nessa tropicalização do conceito e de repensar as fundações comunitárias como um ator aí que mobiliza esse tecido social nos diversos territórios em que atua. Muito interessante da gente ver, conseguir entender um pouco melhor, mapear um pouco melhor essa diversidade da qual a gente está falando no campo da filantropia no Brasil. E Jéssica, em relação a essa pesquisa, nesse bienio do Censo GIF, houve uma queda de 7% das organizações que apoiam negócios de impacto, mas o volume subiu de 63,6 milhões em 2020 para 103,2 milhões em 2022, sendo que as empresas são o principal tipo de investidor, 60% delas se envolveram com investimentos nessa área. Qual é o papel dessa estratégia de investimento no investimento social privado? É muito importante também que a gente explora essa questão, né? Eu acho que essa estratégia de investimento de impacto, eu vejo ela como uma estratégia filantrópica muito diferente do que a gente ouve antes, muito diferente de repasse de recurso também, né? É interessante que, na verdade, ao longo dos últimos 10, 15 anos, eu vejo dois movimentos um pouco em paralelo um com o outro. Um movimento de encorajar o grant making, mais repasse de recursos e esse outro movimento que é o investimento de impacto. É um pouco simples demais fazer essa comparação, mas, de certa maneira, eu vejo esses movimentos como meio contrários um ao outro, meio oposição. Porque quando a gente for olhar do investimento de impacto, a gente realmente está olhando para uma estratégia que está muito enraizado no próprio mercado, no sistema econômico que a gente tem. E apesar dele ter ambições de mudar o capitalismo, mudar o sistema econômico, tudo, ele, na verdade, ainda trabalha com essa ideia de que o próprio mercado e as transações econômicas, que a produção de produtos e serviços, pode ser a solução para os problemas sociais. E, inclusive, ainda também trabalho com essa ideia de que um retorno financeiro seja uma coisa necessária, né? Para estimular, para chegar na sustentabilidade de uma iniciativa, de um negócio social, tudo. E eu acho que esses pressupostos de estar enraizado no mercado, também da sustentabilidade em torno dessa questão de lucro, de retorno financeiro ao lado de impacto social. Eu acho que isso limita muito o que investimento de impacto pode realmente alcançar. Tem certas coisas, sim, que podem ser umas soluções imediatas, interessantes, que podem ser consequência disso, podem ser alcançadas. Mas eu não vejo que investimento de impacto e esses modelos de negócio de impacto podem realmente causar as mudanças estruturais que a gente precisa no país, na verdade, no mundo, né? Para alcançar objetivos de direitos humanos, igualdade racial, de classe e essas ambições e objetivos mais estruturais e fundamentais. Eu vejo isso além do alcance de investimento de impacto. E, na verdade, por esse motivo que eu entendo isso como movimento que vai um pouco na contramão do movimento para repasse de recurso sem retorno financeiro para organizações de base que estão trabalhando para essas mudanças mais estruturais da economia, de capitalismo, do mundo mais profundos, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também de entender o que é o significado de cada estratégia, entender as diferenças nesse sentido. Me remete um pouco ao que a gente falava anteriormente da questão dos valores, né? Nessa própria estratégia e no próprio conceito dos negócios, a gente tem imbricado aí os valores relacionados ao lucro, ao empreendedorismo, à inclusão produtiva, enfim, o que remete à pergunta que eu gostaria de te endereçar para o Jonatas, que é referente aos focos de atuação das organizações participantes do Censo, né? Quando a gente olha, a gente vê que a educação continua representando uma temática prioritária, com cerca de 71% das organizações atuando na área, que concentra também o volume de recursos, com quase 2 bilhões investidos. E aí ela vem em seguida justamente da inclusão produtiva, do empreendedorismo e geração de renda, com 54 pontos percentuais, e aí o desenvolvimento local, territorial e comunitário, representando a atuação de 50% dos respondentes. Mas já áreas como defesa de direitos, sustentabilidade e ciência seguem bastante descobertas. Como você interpreta esse panorama das áreas temáticas de atuação da filantropia ISP na rede do GIF? São dados que não são de muita surpresa, né? A gente vê a educação aí como primeiro lugar já há bastante tempo. Acho que o Censo traz essa novidade agora de dividir entre educação formal e não formal. Acho que reforça esse perfil ainda muito conservador da nossa filantropia, uma filantropia que arrisca pouco, como você falou, né? Que ainda descobre essas outras áreas. E a gente vê também, mais abaixo ali, justamente a parte de desenvolvimento institucional de OSCs e movimentos sociais, que alcança ali cerca de 36%. Então, acho que são sinais aí que a gente vê de ainda ser uma filantropia que, de fato, não está tomando riscos e não está ainda abraçando essa agenda de direitos, né? Esse ato de doar de outras formas. Até mesmo quando a gente olha para esses focos, né? Como educação, saúde, desenvolvimento territorial. Fico me questionando também, por exemplo, porque a gente está falando aqui de educação e isso foi levantado também no evento de lançamento do Censo, né? Quanto desse investimento ele é feito, por exemplo, em políticas públicas de educação, para fortalecimento de políticas públicas de educação. E quando a gente olha, por exemplo, também para o mapeamento da filantropia independente que nós realizamos com a Ponte a Ponte, a gente vê também a filantropia independente e apoio da educação. A gente está falando aqui de uma educação indígena, quilombola, que promova essas agendas de direito. Então, o problema não é o financiamento da educação. Claro que a educação é um direito que a gente precisa defender e garantir, né? Mas justamente que perfil é esse da doação para a doação que tem sido feito e que lógicas essa doação para a educação ela tem reforçado. Isso me remete também justamente a essa porcentagem, acho que teve também uma subida, né? Em comparação ao Censo de 2020, do desenvolvimento local, territorial e comunitário. Que, de novo, acho que me remete a essa pergunta, né? Que desenvolvimento é esse que a gente está falando? A gente está falando de um desenvolvimento de, por exemplo, formação de novas lideranças comunitárias. A gente está falando desse fortalecimento de tecido social. Ou a gente está falando de um desenvolvimento, né? Garantir infraestrutura para a instalação de uma indústria no território. Acho que é justamente a gente também tensionar isso e olhar também para os valores que foram investidos. A gente até vê cultura de paz, acesso a direitos, democracia com 38%, se eu não me engano. Mas quando a gente vai olhar os valores investidos, ainda são valores tímidos, né? O que poderia ser. E a gente está falando de um momento do país de constante ameaça à democracia, né? A gente acabou de sair desses quatro anos de um governo autocrático. Não estamos livres disso ainda, ainda há mobilizações nesse sentido de ataques à democracia, ataques à sociedade civil, criminalização da sociedade civil. A filantropia nacional tem muito mais a contribuir nessas agendas, com certeza. Eu acho que é muito nesse sentido também que tu traz, às vezes, da gente desnaturalizar alguns conceitos, né? É isso, assim. Quando fala de desenvolvimento, que desenvolvimento estamos falando? Quando falamos de educação, que educação estamos falando? As coisas parecem, muitas vezes, que estão dadas, mas elas têm disputas semânticas também, disputas de significado que estão por trás, que é super importante a gente prestar atenção. Um outro recorte do Censo foi sobre o foco de atuação das organizações na efetivação de diversidade, equidade e inclusão, com questões que abordaram temáticas raciais de mulheres e meninas, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Os investidores sociais incorporam essas pautas em suas ações finalísticas, mas quando olhamos para os conselhos, enquanto espaço de poder e tomada de decisão, temos uma presença majoritária de homens e de pessoas brancas. Eu vou aproveitar o contexto para dividir com vocês uma questão que foi trazida na ocasião do lançamento do Censo pela Joana Mortari, cocriadora do Movimento para uma Cultura de Doação. Ela perguntou, filantropia ser considerado algo feminino? É uma expressão do patriarcado? É muito interessante esse comentário da Joana, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve responder é interrogar um pouco essa ideia da filantropia como uma prática feminina. Antigamente, entre a elite brasileira, sim, com certeza, sempre foram as mulheres que lideraram essas iniciativas e tudo. E até hoje, nos institutos e fundações, eu não tenho dados, mas tenho uma sensação de que tem talvez mais mulheres na atuação, no dia a dia. Mas, como o Centro do GIF mostra claramente, quando a gente olha para os conselhos, quem está nos conselhos, quem está tomando as decisões, quem tem a última poder de decisão, são os homens. São os homens das empresas, os patriarcas das famílias, tudo. Então, a primeira resposta é que a gente talvez tenha que tomar cuidado com essa ideia de que essa é uma prática feminina. Por outro lado, eu acho que esse próprio cenário em si, ele reflete muito bem, né? Essa patriarquia e essa estrutura patriarcal da sociedade brasileira, né? E não só o Brasil também, a gente tem que tomar cuidado de falar que o Brasil é tão diferente dos outros lugares, não é? Porque tem muita coisa em comum, né? Na verdade, esse poder ser centralizado nas mãos dos homens e dos homens brancos, tem uma questão de gênero, de patriarquia e, óbvio, de raça, de classe, muito significativo e muito representativo da distribuição de poder e riqueza, né? O capital está tudo ligado a isso, fundamentalmente, no país como um todo. De novo, a gente está falando aqui especificamente da filantropia institucionalizada da elite, né? Os conselhos são fundamentais, porque é aí que é o poder da decisão. Se a gente não tem mais diversidade nesses conselhos, é impossível alcançar uma diversidade e uma inclusão maior na própria prática da filantropia. Acho que abrir mão dos conselhos seria uma coisa muito radical. Eu não vejo a elite filantrópica indo nessa direção. Eu acho que, se for, seria realmente uma revolução na filantropia da elite. Uma coisa muito difícil de acontecer, né? E isso está totalmente ligado a essa pauta que a gente não falou ainda, da decolonização da filantropia no plano brasileiro. Tem tudo a ver, essas questões de raça, de classe, de gênero, são totalmente embutidas nessas estruturas que a gente tem, tanto na sociedade brasileira quanto na filantropia da sua elite. Uma coisa está muito intimamente ligada com a outra. Eu acho que o GIF está de parabéns de trazer essas questões para o censo, porque acho que são questões muito fundamentais e importantes para essa filantropia que a gente tem que olhar, né? E são difíceis de olhar, mas eu acho que são muito importantes. Difícil não pegar esse gancho, né? Por favor. Eu super concordo com o que a Jéssica traz também e fico pensando até mesmo na inclusão dessas pessoas. A gente inclui mais mulheres, mais pessoas negras, indígenas. O Censo também traz essa novidade agora de terem perguntado sobre pessoas não binárias também. A gente está falando de uma perspectiva também de gênero, né? Que vai abarcar outras suas diversidades também. E mesmo quando essas pessoas entram nesses espaços de tomada de decisão, quando elas estão presentes ali, o quão de fato elas estão influenciando essa tomada de decisão? O quão de fato elas estão sendo ouvidas, ativamente ouvidas nesses espaços e direcionando a decisão desses grupos, né? Porque a gente ainda vê dentro dessas estruturas de governança, como também aparece no Censo GIF, ainda é uma presença muito forte, né? Dos CEOs, de acionistas, representantes de mantenedoras. E essas pessoas são, em sua maioria, como a Jéssica falou, brancas, heterossexuais, vem desse centro, né? Sul, o sudeste do nosso país também. De que forma essas pessoas entram, né? Nesses espaços de poder. Quão a gente garante que, de fato, elas estão sendo cuidadas também? Que seus direitos, a sua voz seja, de fato, escutada. Não seja só o tokenismo ou, então, algo para dizer que está fazendo a decolonização da filantropia, sendo que, na verdade, não está realmente lidando com as questões de estrutura de poder mesmo, né? Dentro desses espaços. E a gente pensar os conselhos justamente como um espaço de reprodução de algumas lógicas de poder. Então, acho que isso também me chama atenção. E aí, quando a gente olha também para a filantropia independente, é justamente o perfil que traz um pouco mais de diversidade, né? Se comparado a outro. E não só nessa questão de gênero, raça, mas também uma diversidade em quem compõe esse conselho, né? São stakeholders externos, tem representantes das comunidades, que também isso dialoga com quem, normalmente, a filantropia permite, entre aspas, ocupar esses espaços de poder. Vão ser só esses acionistas, representantes de mantenedoras, ou também representantes dessas comunidades em que o seu instituto, enfim, fundação, também está presente. Ainda que no mapeamento da rede a gente não tenha olhado para conselhos, né? Necessariamente, a gente olhou para a diretoria remunerada, na alta gestão. A gente já vê essa diversidade muito mais presente. Pelo menos metade das organizações conta com uma ou mais pessoas negras, né? Dentro dessa diretoria. Uma delas é composta 100% por pessoas indígenas, por exemplo. E a gente vê também a presença dessas mulheres em cargos de tomada de decisão. Que é, muitas vezes, a lógica invertida que a gente vê na filantropia. E eu acho que isso remete também, enfim, a outros debates que o setor tem promovido, que é justamente sobre a economia de cuidado. É isso, os homens tomam a decisão, mas a carga do trabalho fica sobre mulheres. Quando a gente vê essas interseccionalidades, mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas com deficiência. Então, eu acho que esse olhar valoriza que tem essa sessão sobre o GIF, mas que a gente possa debruçar mais sobre ela e continuar provocando o setor nesse sentido. Fiquei me lembrando aqui de uma conversa que nós tivemos esses dias, que era sobre a sigla DEI, né? Agora, um acréscimo do P, diversidade, equidade e inclusão. E aí, veio a questão do pertencimento, mas eu penso no P também de participação. Não é só pertencimento, é, de fato, poder participar, né? Do fato, estar presente, ser ouvido e poder influenciar, sim, as decisões que estão sendo tomadas. Bom, gente, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e deixar uma última pergunta em relação aos principais pontos fortes do setor filantrópico no Brasil, que vocês veem hoje, e os maiores desafios. Eu acho que a gente precisa valorizar mais essa diversidade, essas filantropias que existem no nosso país. O investimento social privado sendo a representação de uma delas, mas também existem outras, né, que estão presentes no nosso país e que, enfim, estão aí puxando algumas agendas importantes para a nossa democracia, né? Eu acho que um outro ponto forte, eu acho que é justamente esse potencial que a filantropia tem, né? A filantropia nacional pode doar muito mais, né? Que pode dialogar muito mais também com a sociedade civil. Eu acho que há vários movimentos acontecendo de atores e atrizes da filantropia nesse sentido. A gente vê uma filantropia muito pulsante, muito dinâmica, com pessoas muito dispostas, né? Justamente questionar essas questões que já são teoricamente dadas da filantropia, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar esse movimento, porque também tem muita gente olhando para a gente, né? A gente esteve recentemente no evento do Steve the Power Summit no Bogotá e há um interesse, há uma curiosidade sobre o que a filantropia do Brasil tem feito, né? O que a gente pode aprender ou disseminar para outros atores, não só da região aqui da América Latina, mas do sul global como um todo, né? Então, é um cenário, é um país que chama muita atenção e que desperta muita curiosidade, né? Então, acho que a gente pode aproveitar também esse movimento justamente para fortalecer essas articulações e coalizões para uma filantropia diferente, né? Do que a gente tem visto até hoje. Estou de acordo com o Jonathan. Eu acho que a filantropia brasileira é muito ágil e dinâmico, assim. Tem a capacidade de mudar muito rapidamente, né? E de adotar novas tendências e a gente vê isso com, apesar de ser, tímido ainda, a adoção do investimento de impacto e de novas pautas em grantmaking também por certos membros do setor. Ele mostra a agilidade do setor, né? Que se ele quiser, ele pode agir e mudar esse dinâmico muito rápido, né? Então, isso é um valor que precisa ser aproveitado. E como o Jonathan falou, é um setor muito diverso. A elite consegue olhar além dos seus próprios institutos e fundações. Ela vê uma multiplicidade de filantropias que podem ser fonte de conhecimento para a própria filantropia da elite aprender, né? Adotar novas práticas e tudo. O Brasil tem uma sociedade civil fantástica, muito diverso, muito dinâmico, muito comprometido com as causas, com muita história e conhecimento. Isso é um grande recurso, né? Para a filantropia do país. Isso leva para a questão do desafio, né? Porque o SDGrom, de repasse de recursos, eu vejo ainda como uma grande barreira. Se a elite quiser olhar mais para essas pautas dos direitos humanos, da justiça social, ela tem um recurso enorme do seu lado, né? De OSCIs, de ONGs, prontos fazendo um trabalho fantástico, né? Apesar de tudo que passaram ao longo dos últimos quatro anos, né? Desse cenário político devastador. Estão aí, tão fortes, estão trabalhando, né? E prontos para ser apoiados pela filantropia da elite. Mas, para isso, tem que ultrapassar essa barreira, né? De descolonizar, de pensar com a cabeça mais aberta de como que poderia ser o desenvolvimento social e econômico do país, de ser mais inclusivo, de olhar para as possibilidades e abrir mão um pouco dos próprios interesses, talvez, para realmente criar mudança social nesse sentido. Eu queria agradecer muito ao Jonatas, Jéssica. Aprendi muito com vocês e fico pensando mil coisas aqui. Seguimos, então. Obrigada. Um grande abraço. Obrigada. Prazer, Jonatas. Obrigado, gente. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Jéssica. Foi ótimo. Com esse episódio especial sobre o Censo GIF 2022-2023, chegamos ao fim da terceira temporada do podcast GIF, série Grant Making. Aqui, debatemos assuntos importantes que representam as maiores tendências do Grant Making no Brasil e no mundo. Seja o nosso papo sobre decolonização lá no primeiro episódio ou sobre práticas de confiança, democratização e mudanças climáticas que o sucederam. Esses temas não surgiram por acaso, estiveram alinhados com os debates que rolaram presencialmente no Congresso GIF e em outros fóruns de discussão promovidos ao longo de 2023. É necessário coragem para a mudança, ações que mirem no exercício essencial de alteridade para uma verdadeira transformação da forma em que se atua no setor. Esperamos que você tenha gostado e tenha sido provocado. Em nossa próxima temporada, vamos trazer conversas com grandes filântropos para saber mais sobre como e onde eles têm investido. Obrigada! A terceira temporada do podcast Grant Making é um projeto original do GIF, com direção, roteiro e produção da Maranha. Todas as temporadas e episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também podem ser acessadas no site GIF, gife.org.br.